Neste guia, utilizaremos o exemplo da Última Business para compreender como se inscrever e utilizar os produtos do ecossistema Última. Acesse o site ultimabusiness.com. Na janela superior à direita, você verá o botão SINAP. Clique nele. A janela de inscrição do SmartPass se abrirá. E é exatamente aqui neste sistema que você realizará sua inscrição. Preencha todos os campos obrigatórios, e-mail, senha, confirmação de senha, nome, sobrenome, país de residência. E logo após preencher todos os campos, você deve concordar com os termos de uso. Leia-os cuidadosamente e marque as três caixas de seleção ao lado dos campos correspondentes do lado direito da tela. Após o preenchimento, clique no botão SINAP. Se tiver realizado tudo corretamente, você verá uma mensagem na tela informando que a sua inscrição foi realizada com sucesso. E que é necessário confirmar o seu e-mail. Para verificar o seu e-mail, acesse a sua caixa de entrada e encontre uma mensagem de norep.smartpass.com. Caso você não consiga visualizar a sua mensagem na sua caixa de entrada, verifique a caixa de spam. Clique no botão Confirme E-mail na mensagem. Pronto! Você se inscreveu com sucesso no SmartPass. Para acessar o site Ultima Business, clique no botão Go to Ultima Business. Se você ainda tiver dúvidas sobre o procedimento de inscrição, entre em contato com o nosso serviço de suporte.